Eeeh, paixão! É Timote Firmino, no pisar apaixonado! Nem tudo que eu posto é o que eu vivo, oh! Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto, oh! Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo E eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível É paixão demais! Timote Firmino! Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo E eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou ser o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Olha o sonho dele Timote Firmino, no piseiro Mandei falar pra os pais dela que a gente tava ficando Foi uma zoada grande e ela foi se desculpando Falou que gosta de mim, mas gosta coisa nenhuma Gosta da carteira que fica na minha cintura Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe da cintura e que não é hot Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe da cintura e que não é hot Quando eu sentei pela primeira vez Confesso, me apaixonei Confesso, me apaixonei Confesso, me apaixonei Confesso, me apaixonei Olha o swing, papai Mandei falar pra os pais dela que a gente tava ficando Foi uma zoada grande e ela foi se desculpando Falou que gosta de mim, mas gosta coisa nenhuma Gosta da carteira que fica na minha cintura Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe da cintura e que não é hot Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe da cintura e que não é hot Quando eu sentei pela primeira vez Confesso, me apaixonei Confesso, me apaixonei Hoje eu vou salar pro chefe da cintura e que não é hot É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Esse é o Swiggy Alô meu primo Johnny Silva Tamo junto Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Mas os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá, se eu virar Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Se o vício não matar Saudade mata Alô meu parceiro, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Obrigado teu parceiro, Timóteo que mirou Por essa participação especial, meu irmão Tamo junto! Ê, paixão! É Timote Firmino No piseiro apaixonado No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou, quem foi largado, não espera Segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela andava Cada beijo no rosto que eu tava cadáver eu morria de raio Ela tava mais linda cada vez que eu olhava Os ciúmes não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Por porra nenhum eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro seu lado, não precisa ligar E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu tava cadáver eu morria de raio Ela tava mais linda cada vez que eu olhava Os ciúmes não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Por porra nenhum eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Olha o piseiro do Firmino Bora, Vando Rodrigues Tamo junto Eu só vivia na boate Curtindo o som de batidão E os playboy tomando uísque As mina age com limão Mas um dia fui convidado Pra festa lá no interior O paredão no meio do nada E uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Música E oi 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 Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Oi 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 Respeita minha pegada que vem do interior E oi 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 Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Oi 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 Respeita minha pegada que vem do interior Olha o piseiro Eu só vivia na boate, curtindo o som de batidão E os playboy tomando uísque, as mina age com limão Mas um dia fui convidado, pra festa lá no interior O paredão no meio do nada, e uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Iô iô iô, eiô iô iô, avisa pro Brasil que o piseiro estourou Iô iô, eiô iô iô, respeita minha pegada que vem do interior Iô iô iô, eiô iô, avisa pro Brasil que o piseiro estourou Iô iô, eiô iô, respeita minha pegada que vem do interior Oi, 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 avisa pro Brasil que o pisarão estourou Oi, 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 respeito a minha pegada que vem do interior Você terminou com ele, tá chorando Quer água com açúcar, o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidencial, eu sozinho e você só Porque a gente não se amarra, um no outro dá um nó Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não serve, só joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Eu, eu, olha o sentimento Que coincidencial, eu sozinho e você só Por que a gente não se amarra, um no outro dá um nó Eu sei você quer desistir, eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor E antes de desistir do amor E antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Eu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Eu 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 Amém. 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 Tentar? Até que eu tentei Mas ainda não tenho você pra esquecer Essa saudade e você tinha razão No final sobrou eu e você e a solidão Mas estou disposto a tudo Atravesso até o mundo Garrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque eu já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí Alô meu parceiro Damião Silva, tamo junto Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos E se tiver em outro é o que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano E mais se um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão E mesmo que você me prometer Que pra sempre vai ser meu lousão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos E se tiver em outro é o que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É raro uma vez Nem por um milhão 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 Mesmo que você me prometer Que pra sempre vai ser meu lousão Nem por um milhão 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 Se você não me disser a verdade Não dá como ajudar minha verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer acordar Te deixo livre pra viver Não prometo te expirar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te expirar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Consegui 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 Consegui